Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o pastor Marco Antônio dos Santos, o pastor da Metodista aqui de Caratinga, também professor de Sociologia no NIEC e também na APAC. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui conosco, viu? Muito obrigado, eu que agradeço pela rica oportunidade, viu? Pois é, e para começar a primeira vez que o senhor vem ao programa, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, são 14 anos aí frente, né, com o pastor, mas essa história começou lá atrás, né, o senhor estava me contando que foi na adolescência que teve esse despertar, mas eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para as pessoas conhecerem o senhor a história. O senhor veio de Cachoeira do Tapemirim, é isso mesmo? Cachoeira do Tapemirim, terra do Roberto Carlos, do Rubem Braga, e uma cidade muito quente, por sinal. Eu recebi a invocação pastoral ainda na adolescência, e foi interessante porque foi um mover de Deus, da presença dele, da graça dele, da minha vida de uma forma tão esplêndida, que o meu pastor pediu que eu pudesse ir para um bairro chamado Zumbi, era um bairro periférico da cidade, e lá eu comecei, então, a desenvolver um trabalho com crianças, com adolescentes, enfim, foi um processo de crescimento, e em função desse crescimento, a igreja, senão, esse moço tem vocação pastoral, e eu também já me sentindo vocacionado em função do trabalho que ali estava exercendo, então, tomei todos os preparativos para poder exercer, na verdade, essa vocação. Sou filho de Paulo Roberto e Nair Silvestre dos Santos, meu pai, um homem batalhador, fazia colchão de capim, e de capim carregava na cabeça e ia entregar esses colchões. A família começou a desenvolver o trabalho no ramo de imóveis e teve uma certa ascensão. Vivemos, assim, momentos no que se refere à questão financeira muito difíceis, né? Eu me lembro que, em um momento da história, eu falo que a minha mãe comprava pão dormido e carne de terceira, porque era realmente aquilo que sobrava e que a gente podia administrar, mas, com muito afinco, com muito carinho, eles tiveram a oportunidade de me dar uma educação muito abençoadora. E, enfim, quando recebi esse chamado aos 17 anos, então, a igreja metodista vai pelo processo do pastor, então, ele tem que fazer a sua faculdade, que foi o meu caso, terminei meu ensino médio e me coloquei à disposição e fiz todos os preparativos para, então, assumir essa vocação. Nós temos o que a gente chama de POV, que é Programa de Orientação Vocacional, durante um ano a gente passa estudando, recebendo algumas orientações psicológicas, temos o vestibular, e eu passei em todos esses processos. Num segundo momento, o último seria o exame psicológico, o teste vocacional. E eu fiz o teste vocacional, quando eu estava, assim, animado para ir para São Paulo, a psicóloga disse assim, olha, você não tem vocação para o Ministério Pastoral. Foi realmente um momento difícil, sabe? É como se você tivesse uma criança que recebe uma bala e que, de repente, alguém tira essa bala. Eu me senti assim. E ela me deu algumas orientações. Ó, você precisa fazer um curso na área social, porque você tem uma pegada social, você precisa investir na área de música, porque você também gosta da música, enfim. Você tinha mais ou menos quantos anos, né? Isso, 17, aí já, assim, já um pouquinho mais, né? Eu já tinha mais um pouquinho de idade, porque por volta, assim, dos 18 anos, mais ou menos, para 19, quando eu fiz esse teste vocacional, né? Não lembro exatamente, mas é por aí. Já era na fase da adolescência mesmo, né? Isso, ainda. É, saindo dessa fase de 17 para 19. E é uma fase tão desafiante, né? De repente receber uma notícia dessa. Foi pesado. Muito pesado. Eu costumo dizer que lidar com o não foi a minha primeira prova. E isso é belo, porque a gente geralmente gosta do sim, né? Sim. E eu acredito que o processo de maturidade começa quando a gente consegue administrar os nãos da vida, né? E foi um processo que eu voltei para a cidade de Cachoeiro. E nessa volta eu gravei, rompei, e eu também tenho algumas composições. É, socando também. Canto. O que o senhor lembra de música daquela época? Lembra alguma? Minha. É. De minha autoria tem algumas. Canta um trechinho aí para a gente. Filhos, obedecei a vossos pais, no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Que lindo. Se eu soubesse, eu ia pedir para ver o LP. Ficou para a próxima. Ficou para a próxima, né? E nesse chamado todo, além de gravar o long play, eu fiz a minha faculdade de ciências sociais. Então, terminei a faculdade de ciências sociais e logo que assim que terminei a faculdade de ciências sociais, eu voltei a fazer a prova novamente. Nesse intervalo conheci a dona Cátia Aparecida dos Santos. Atual, e aí sempre foi, 26 anos eu estava falando, né? 26 anos de casamento, uma pessoa super especial, viu? E fui então para São Paulo, ou melhor, primeiro, dois anos em Belo Horizonte e três anos em São Paulo. Cinco anos fazendo teologia, então, voltei formado, fui para a cidade de Vila Velha, e ali, então, quatro anos na periferia e depois quatro anos na igreja metodista em Itapuã, no litoral, viu? Então, foi assim um processo muito gostoso, desde a vocação até a conclusão da faculdade de teologia. Você teve três filhas, né? Tem três filhas. Tem três filhas, a Micaele, Mirielle e Mirian, tudo com M. E eu falo que ainda tem duas cachorrinhas, viu? Mirian e Malu. Também com M. Também, tudo com M. Pastor, qual que é o segredo de viver 26 anos assim? Casamento, hoje em dia, nem tanto, todos conseguem ter essa longevidade. É, eu acredito que seja muita busca de Deus, sabe? A força de Deus. Porque, na verdade, todos nós temos os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas diferenças, as nossas limitações. E é o momento da gente buscar a força de Deus. Nós já tivemos, enfrentamos as crises, como eu entendo que todo casal enfrenta, né? Aquele momento difícil de você administrar. Às vezes, as coisas pequenas, né? Às vezes, não são nem as coisas grandes, né? As coisas pequenas é que a gente, às vezes, agarra. Mas, com muita graça, com muita sabedoria, eu sempre digo que a grande heroína de toda a história é ela, né? Ela que, na verdade, me possibilita fazer aquilo que tenho feito. E dou muito graças a Deus por tê-la comigo e, durante esses 26 anos, poder ter a sua participação, a sua presença. A Cátia Parecida é alguém que me envolve de uma forma muito especial, viu? Dizem que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher, não é assim? Não, mas ela não fica atrás, não. Não, não. Atrás, que eu digo, na bênção, né? Abençoando. É, mas ela está ao lado mesmo. Ao lado? Também atua na igreja. Atua na igreja, atua comigo, me ajuda no processo de visitação. E, principalmente, cuida de uma forma esplêndida das minhas meninas, né? Eu acho que a tranquilidade que a gente tem é essa. Que a gente vai poder trabalhar sabendo que tem alguém por trás fazendo aquilo que você, de repente, gostaria de fazer, mas não faz com tanta eficiência em função dos desafios que você tem. Sim, bacana. E cada um se complementa, né, pastor? Essa é, essa tem sido a nossa experiência, viu? Ela me ajuda, eu ajudo, enfim, tem sido realmente um espaço muito abençoador. Eu falo que o grande desafio nosso é que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Exato. Expressão da graça de Deus. É isso mesmo. Olha só, pastor, o nosso primeiro bloco já terminou. Nós vamos, então, por um breve intervalo e rapidinho voltamos com esse bate-papo aqui com o pastor Marcos. Ele vai contar um pouco da história dos trabalhos que é feito na Igreja Metodista aqui de Caratinga. Rapidinho nós voltamos. Voltamos de novo com o programa Doctor Entrevista. E hoje aqui ao meu lado, o pastor Marco Antônio dos Santos, o pastor da Metodista daqui de Caratinga, há 14 anos na cidade. Eu gostaria que o senhor contasse como que foi a vinda para Caratinga. Olha bem, a vinda para Caratinga precede do meu trabalho lá em Vila Velha. Eu fiquei em Vila Velha há oito anos, desenvolvendo o Ministério Pastoral lá. É muito gostoso e os quatro últimos anos eu fiquei no litoral, em Itapuã, provavelmente dito lá em Vila Velha. E nesse período eu fui assaltado duas vezes. A igreja me chamou e disse, pastor, olha, a sugestão que nós queremos dar para o senhor é que o senhor mude do lugar onde o senhor está morando. E o senhor pode pegar esse mesmo valor que a gente paga aqui de aluguel, que o senhor está morando, e o senhor procura um lugar. E eu fui procurar esse lugar e achei um lugar encantador. Eu achei um condomínio que ficava duas quadras da praia e eu então olhava para frente e vinha somar. Delícia, hein? Hum, gostoso demais. Cinco minutinhos do shopping, perto, próximo à igreja, a igreja onde eu estava era uma igreja de classe média, ar-condicionado, balinha, tudo bom e do melhor. Um espaço muito agradável. E o condomínio, então, tinha segurança 24 horas, sauna, piscina, quadra, espaço para exercício. Eu diria que é um lugar que todo mundo gostaria de morar, viu? Um ambiente agradabilíssimo. Com certeza, e frente para a praia. Ixa, tranquilo, dá até pegar uma corzinha, né? Mas veja você, na Igreja Metodista, o bispo nomeia e a gente obedece. E então, num dos nossos conselhos, o bispo disse assim, Marco Antônio dos Santos, Caratinga, sabe o seu mundo cabana? A esposa também havia feito o vestibular passado e o mundo caindo. Caratinga? Onde é isso? Pô, meu pai. E eu comecei a pesquisar sobre Caratinga e vi que Caratinga, eles coletavam lixo na carroça. E eu falei, nossa, por onde o senhor está me mandando para Caratinga? E, enfim, foi um momento, assim, desafiador. E quando chegou o período da mudança, eu me preparando para fazer todo o transporte para cá, a minha mudança sairia numa segunda-feira e o carro chegou numa sexta-feira. Então, descontrolou tudo, a gente correu rápido e, nesse intervalo, eu fui até a igreja buscar os meus livros. E, na vinda da busca dos meus livros, eu sofri um acidente automobilístico. Eu estava dirigindo uma Kombi e veio um micro-ônibus e bateu. Fiquei ali preso na ferragem. A primeira vez que eu precisei de usar, literalmente, o plano de saúde em função de uma internação, eu tinha desligado meu plano de saúde para vir para Caratinga. Nesse intervalo, fiquei com o rosto muito inchado, mas, mesmo assim, vim para a cidade de Caratinga, com meu pai, com a minha mãe, com a família. E é interessante que, ao aproximar-se da cidade, por volta ali de... Antes, um pouquinho de Santa Bárbara, eu recebo a notícia que a cidade de Caratinga estava em enchente. Nossa! E eu cheguei, justamente, no dia da enchente em Caratinga. Não só isso, os meus móveis ficaram rodando até que eu pudesse encontrar uma casa, porque, uma semana antes, a pessoa responsável pelo patrimônio e finanças da igreja vir me telefonar e diz, pastor, aquela casa, aquele apartamento que o senhor viu anteriormente, o senhor não vai poder morar, porque a imobiliária mostrou o apartamento errado para o senhor. Então, meus móveis ficaram rodando, a pressão daquele que havia feito o transporte, os meus pais chegaram, nós tivemos dificuldade de ficar na casa dos irmãos, até que eu pudesse conseguir uma casa. Foi um processo, assim, muito interessante, até chegar na igreja e iniciar o pastoreio. Iniciar o pastoreio da igreja no primeiro dia de reunião com a liderança, morre o tesoureiro, que era 22 anos na igreja, e a gente começa a viver algumas situações difíceis. Eu liguei para o bispo, e o bispo não estava, estava de férias, e consegui falar com uma pessoa que estava no lugar dele, e disse, olha, rapaz, para onde você está me mandando? Você não me falou a metade. E uma série de outras situações que a gente viveu ao chegar aqui em Caratinga. Foi um processo, assim, difícil, mas depois de 14 anos morando aqui, eu sou cidadão caratinguense e já comprei uma casa em Caratinga, e espero poder passar aqui, se Deus assim me permitir, os meus últimos dias aqui nessa cidade. É, porque eu já ia até perguntar para o senhor, né, diante de tantos problemas que enfrentou para vir, né, qual o balanço que o senhor fez, a lição que pôde tirar de tudo isso. É, interessante porque, como eu falei anteriormente, a gente aprende a lidar com o não. E eu acredito que esse é um grande processo de maturidade. A graça de Deus, ela é tão boa, que ela transforma aquilo que a gente entende que seja ruim em coisas boas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me lembro muito da história de José, né? História de José. José é vendido no Egito, e de repente os irmãos aproximam-se dele, e ele diz assim, vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então é acreditar e descansar nessa soberania de Deus, que mesmo diante dos nãos, a gente pode, com a graça de Deus, superá-los, pode administrá-los e pode viver um novo momento. E que é o meu caso, né? Administrei e estou vivendo um novo momento aqui na cidade de Caratinga. E falando em novo momento, em notícia boa, o senhor estava me dizendo que conseguiu que um projeto do senhor fosse aprovado e está indo para Belo Horizonte. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto, que é como professor que o senhor fez, na verdade, né? Isso, isso. Eu leciono, então, na escola do NIEC, ali no bairro Santa Cruz, e também na PAC, Sociologia. E houve um processo onde nós tivemos, em Belo Horizonte, participando de uma conferência sobre a questão do negro e abriu-se o edital pelo NUPES para que nós pudéssemos, então, estar concorrendo à possibilidade de poder fazer um projeto nessa questão do negro. E eu fiz o projeto de volta à escola, pensando na trajetória das mulheres negras do IJA. E são as minhas alunas e, de vez em quando, eu paro para escutar as histórias e fico, assim, impressionado com a atitude dessas mulheres, que elas trabalham durante o dia, chega à noite e vão para a escola, ainda tem os trabalhos, tem o marido, tem o filho. E eu fiquei encantado com essa disposição dessas mulheres de poderem vencer, de poderem, através do seu suor, da sua luta, entenderem que é possível a gente, através do processo educacional, conquistar. Entende? A gente vê que muita gente se acomoda, fica lamentando e eu vejo que essas mulheres, não, essas mulheres, elas, apesar de toda dificuldade, toda luta, elas estão dizendo assim, não, é possível, eu quero, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou realizar alguma coisa que possa trazer uma qualidade de vida melhor para a minha casa e também para a minha família. depois de 300 anos de escravidão, 129 de libertação, a gente chama e percebe que ainda a nossa sociedade existe uma desigualdade racial muito grande, né? E que a gente precisa vencer essa desigualdade racial, não fazendo aquilo que fizeram ao longo da história conosco, mas buscando, então, através do trabalho, através da vida, através da educação, né? Construir um mundo melhor, um mundo com menos, com menos, com menos diferença, né? Um mundo com, onde a desigualdade seja menor. Pastor, nós vamos chamar agora o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com esse bate-papo aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da Fundação Metodista, da Igreja Metodista aqui de Caratinga. Rapidinho. Olha só, hoje você está conhecendo um pouco da história do pastor Marcos Antônio dos Santos, ele é pastor aqui da Igreja Metodista, há 14 anos aqui na cidade, contou um pouco da sua história e hoje nós estávamos falando, no último bloco, sobre o projeto que o senhor vai estar desenvolvendo a partir de agora e agora nós vamos falar do projeto da Metodista. São vários, né? Muitos. São vários, estou vendo aqui. Fundação Metodista. Bom, vamos falar um pouquinho desse Sombra e Água Fresca? Olha, o Sombra e Água Fresca é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Nós atendemos quase 100 crianças em três lugares. No bairro Anápolis, nós temos um núcleo lá, também no Barra Esperança e também no Aparecida. Cada um desses núcleos desenvolve uma atividade diferenciada. Nós temos uma parceria com o CRAS, nessa parceria o CRAS vai uma vez por semana em um desses projetos e leva esporte e recriação. E nós desenvolvemos nesse trabalho, nesses núcleos, nós temos o Taekwondo e os meninos todos uniformizados, bonito. Eu fico encantado, viu? Temos o trabalho de educação cristã. Também nós temos um apoio psicológico. Quando a gente percebe alguma situação de comportamento diferenciado, a gente tem uma parceria com psicólogos e também com psiquiatra. Nós indicamos e temos, assim, alguns resultados fantásticos de criança que o comportamento estava difícil na escola, difícil na casa. E a gente, depois de fazer todo o trabalho em conjunto, a gente recebe da mãe a gratidão e alegria nos seus lábios, da importância do trabalho da igreja nesse momento. Também nós temos um trabalho todo feito com assistente social, que acompanha as crianças, acompanha as famílias bem pertinho, encaminha quando necessário. Nós temos sala de informática. Nessa sala de informática nós temos uma parceria com a FIC, viu? A FIC nos proporciona esse momento tão encantador. E, desde já, a gente quer agradecer a coordenação da FIC por essa parceria, por entender, na verdade, que a educação vai além, simplesmente, do processo de ensino, mas ela vai com uma prática e a gente fica feliz com a FIC por entender esse investimento no nosso projeto. A gente agradece, desde já. Então, o Sombra de Água Fresca é o nosso carro-chefe. Nós temos, ele é uma rede de, em todo o Brasil, nós temos mais de 50 sombras de água fresca espalhadas pelo Brasil e tem sido, realmente, um espaço muito agradável poder acolher as mães, porque nós temos, também, uma outra parceria com o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E essa parceria proporciona as famílias das crianças do Sombra receberem aquela chamada agro-sexta durante toda a semana, onde nós também temos a parceria com outras instituições que vão lá aproveitar aquele espaço com as mães para poder conversar sobre coisas importantes na vida da própria família. Então, o Sombra de Água Fresca é o nosso projeto-chefe. A gente tem recebido doações, a gente tem recebido muitos pedidos para que outras crianças encontrem espaço e nós estamos sonhando agora com o Sombra de Água Fresca Rural, lá na cidade de Sapucaia, no distrito de Sapucaia, né? No distrito de Sapucaia. Esse é o nosso sonho de estarmos lá, então, com o nosso projeto Sombra de Água Fresca Rural. E a Marte? A Marte faz parte desse sonho também, viu? Nós ganhamos uma área de 32 mil metros quadrados lá em Sapucaia, para construir uma comunidade terapêutica para mulheres. Temos, então, já a promessa de uma emenda parlamentar para esse próximo ano, para iniciarmos a nossa construção. E acredito que, pelo diálogo e pela conversa, nós haveremos de receber essa emenda parlamentar. Já locamos uma casa lá e, nessa casa que é próxima ao terreno, nós vamos já iniciar as atividades numa parceria com a Prefeitura, se Deus assim nos permitir, sobre o Centro de Convivência Familiar. Nós vamos começar essas atividades ou no final agora desse ano ou no início do próximo ano. Então, o a Marte é a ideia que a gente esteja construindo uma comunidade terapêutica para mulheres, já que nessa região todinha a gente não tem esse espaço. As mulheres vivenciam o processo da dependência química e não tem onde serem tratadas. Então, esse é um sonho que a gente já percebe ele se tornando realidade. É verdade, que bom. A Fábrica de Músicos é outro projeto, ele já existe? Já existe, a Fábrica de Músicos já existe. Nós temos uma parceria, nós ganhamos também uma emenda parlamentar, nós compramos instrumentos musicais. Nessa proposta da emenda parlamentar, as crianças do Sombra e Água Fresca que desejam, elas participam desse projeto Fábrica de Músicas. Nós já temos alguns adolescentes e algumas crianças que já estão tocando música, violão, nós temos teclado, nós temos o contrabaixo e nós temos bateria. É bacana. Pastor, nosso programa já está chegando ao fim. Passou rápido, está vendo? Eu não acabei de falar desse projeto, seu amigo. Não, falta qual ainda? Se eu tenho mais um minutinho. Ah, sim, olha. Faltou só as artes marciais que você falou. As artes marciais que é a questão da capoeira, né? Da capoeira também, nós temos a parceria com a Badá Capoeira, onde nós temos alguns alunos. E até destacando aqui o nosso projeto de artes marciais, nós temos vários alunos que se destacaram, viu? Durante esse ano, ganhando medalhas, algumas premiações, representando, na verdade, a nossa fundação. Ah, legal. É, um outro projeto que nós estamos ainda, que trabalhamos é a Família Contra as Drogas, né? Ministrando palestra nas escolas. Um ano passado nós estivemos dando um apoio ao CAPES. Os outros anos passados estivemos fazendo reuniões na igreja, reunião no CRAS. Enfim, a ideia é que a família seja alvo dessa graça maravilhosa de Deus e desse cuidado da igreja. Isso aí. Pastor, para encerrar o programa, eu vou deixar que o senhor faça o convite às pessoas que queiram apoiar os projetos, ou mesmo visitar a igreja, fique à vontade para fazer o convite. Olha, não só um convite para visitar a igreja. Eu vou fazer um convite diferente. O convite é para que você conheça essa graça maravilhosa de Deus. Porque é conhecendo essa graça, a diferença vai existir dentro da casa, dentro do trabalho. E conhecendo essa graça maravilhosa, a gente vai poder ver que o grande interesse de Deus é que a gente seja transformado de dentro para fora. Transformado de dentro para fora, a gente vai poder ver o ser humano de forma integral. O homem e a mulher que precisa ser olhada com amor, ser olhada com carinho. E se você desejar conhecer essa graça maravilhosa, nós convidamos você para participar dos nossos cultos, convidamos você para participar dos nossos projetos, contribuir com os nossos projetos. Mas, acima de tudo, que você pense que o único caminho e a única verdade e a única possibilidade de chegar até Deus é, na verdade, passar por um processo de novo nascimento, entregando a sua vida e todo o seu ser ao grande Criador e sustentador do Universo. Muito bem, pastor. Obrigada pela visita. Volte sempre. Eu que agradeço. Foi um prazer. Estou sempre a sorte. E Deus continue abençoando o trabalho. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê, então, no próximo programa Doctor Entrevista. Até lá. Obrigado pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho